Música Família, vamos fazer silêncio, porque afinal, eu quero ver, eu quero ver, sangue! Rampão, pão! Isso mesmo, irmão! Isso é eu, cara! A hora de eu chegar! E aí, família, tá sem mic, mano? Todo mundo junto com nós aqui, mano, na moral, aê! Só isso aqui, mano, mas não é sem cara. Esse beat demorado, cara. Esse beat demorado, cara. Oh! 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 Aê! Aê! Sem maldade, rimo com excelência, Leozinho, Refelme e Gancial, olha que coincidência. E agora é na final, mas tem uma diferença, rapá, porque agora eu vou rimar sério. E eu não vou deixar a vitória pra você, que nem ano passado. Você só ganhou porque eu tava mó zoado, mas esse ano eu tô diferenciado. E pra bater em MC é fácil, porque são retargados. Hoje eu te bato sem maldade, né, Refel? E agora você vai sentir o gosto do Fleu? Você pode ter alta, mas não é veloz. O Shikyu ganha habilidade, não a força da sua voz. Oh! E aí, Refel? Mata ele! Mata ele! Mata ele! Aê! Não é a força da minha voz, então eu vou te instruir. Porque independente, a força que faz geral ouvir. Então, você tá ligado na moral? Sem ela você vai ser só mais um MC Bossal. Falou da Liga Z, ó, você morre no lodo. Você tá dando essa desculpa de batalha o ano todo. Porra, toda vez perdeu porque deixou. Porra, toda vez perdeu porque se ramelou. Confessa na verdade que aqui você moscou e fala pra geral que nesse dia o cuzão travou. Então, isso você não confessa na verdade. Porque é difícil se assumir quando o baguio é verdade. Uou! Só vamos lá, p***. Aê, parceiro, eu reconheço que você manda bem pra caralho. Mas só que independente dessa fita, você não dá trabalho. É foda, moleque, e assim que fez, começa a correr atrás do resultado. Esquece as coisas que já fez. Mano, não adianta lembrar no passado que essa fita não altera no seu resultado. Então, ao mesmo tempo, você sabe, então é realista. Se a gente ganha é porque luta na conquista. Mas é embaçado, é foda, quando o MC chega na rima desse jeito e tropeça. É embaçado quando ele se acha foda. Todo mundo erra, não é difícil aceitar essa. Uou! E aí, Leozinho? Mata ele! Mata ele! Mata ele! Todo mundo erra, esse que é o enterro. Foda, quem erra, erra e não aprende com o erro. Que nem você, eu não me ferro. Às vezes um sussurro pode valer muito mais que um ferro. Uou! É isso que eu preciso. Sem maldade, essa cima agora eu analiso. Ah, você ganhou ano passado meio estranho. Pode deixar que esse ano vai ser fácil, eu já ganho. E não é tirado, só pro MC, pode crer. Falou que eu sou fraco, agora eu vou desenvolver. Na outra eu pago pau para mim, também para você. Falou pro Tiago, Leozinho é o melhor de SP. Terceiro, 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 terceiro. Terceiro, terceiro. Terceiro round, família. Vamos lá, Leozinho começa. Quem quer ser o round muito louco, grita o cara. Sangue! O que é que vai gritar, cara? O que é que fala? Aê, família vem na vibe, último round da noite. Sem maldade, mano. Não queria falar que eu ia ganhar Porque isso foi muito prepotente Respeito todos os MCs e também toda a gente Mas hoje a energia é diferente Pode crer fato Se é tão meu freguês que eu ganho vai ficar 8x4 Aê, mano, na moral isso daí não é comum Falar que você erra, isso daí talento algum Mas só que independente é assim Toda vez você é prepotente Eu já nem reclamo quando você manda isso assim Ah, sem maldade, eu que sou prepotente Vai se fuder, irmão Você sempre perde a final E nem fica para o freestyle do campeão Isso só começa a fazer, meu filho Pode pá Mas sei lá, se perder ou ganhar Eu vou tá lá pra te ajudar Por isso que agora eu comento o suicídio Você só é atacado Na minha vez eu fui humilde Pedir desculpas, falei no vídeo Então, essa é a diferença de quem faz por onde Eu apareço e não fico atrás da mídia Que o trouxa se esconde Cê quer ver a difícil? Agora eu vou explicar Para esse MC Cê faz por mídia E eu sempre falo na sua frente Você falou pro vídeo Eu falei pessoalmente Aê Então, eu já te explico aqui agora, meu parceiro Eu falei pessoalmente e cê tava na frente No terceiro Mas só que é foda Te elogiei com humildade É foda cê dar o braço que é a mão Porque esses caras acham que é celebridade Não Sem maldade, irmão Eu vim pra fazer na humildade Sabe por que eu não falo que é melhor Porque não é sagacidade Se eu falar que você é o melhor de esse fim Eu não vou tá falando a verdade Falei que você era inessa Eu tropeço Mas só que sabe que é assim, parceiro Mano É difícil quando o cara Além de desumilde Passa de parceiro Aê 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 Aê